E aqui nesse texto nós temos algo semelhante, nós temos pelo menos aí um recurso de linguagem que eu acho bastante criativo em 2 Coríntios 4, 6. Vejam aqui, o que nós temos aqui é uma alusão, o apóstolo Paulo usa uma alusão aqui, ele faz uma alusão à doutrina da criação. E vejam o que ele diz aqui em 2 Coríntios 4, 6, ele diz assim, Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, que alusão é essa? Quando Deus disse algo sobre trevas e luz? Quando Deus disse, olhando para as trevas, ele disse, haja luz. Quando isso aconteceu? Aconteceu na criação, foi o primeiro ato criador de Deus. Deus olhou para tudo e disse, haja luz, consequentemente houve luz. O que Paulo está fazendo aqui é trazendo, ele está evocando, ele está sugerindo a mente dos leitores, por meio de uma alusão ao texto de Gênesis, a figura do Deus criador. É isso que ele quer que venha a nossa mente, quando ele usa essa expressão, o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele quer que você tenha em mente, nesse instante, na hora que você lê essa frase, ele quer que a figura do Deus criador venha à sua mente. Ele é muito hábil nisso. Então ele faz isso por meio dessa alusão ao texto de Gênesis. E ele diz, o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, pronto, está aqui na minha cabeça. Deus criador. Por que ele quer embutir na minha mente, por meio desse inteligente recurso literário, por que ele quer embutir na minha mente a ideia do Deus criador? Por que ele quer falar, e de fato vai falar agora, de uma outra criação. Que outra criação é essa? Que ele vai falar agora? Ele vai falar de um outro momento em que Deus não disse, haja luz. Ele vai falar de um outro momento em que foi muito parecido com esse. Um outro momento em que Deus viu trevas também. Mas ele não disse, haja luz. Ele mesmo foi lá, nas trevas, e ele mesmo brilhou no meio das trevas. E quando ele mesmo, em vez de falar, ele mesmo brilhou nas trevas, ele criou algo. Ele criou um novo alguém. E é essa a figura presente aqui, vejam. Olhem, eu estou me adiantando, olhem o versículo. Vejam o que diz, o texto diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Onde estava a escuridão? Nesta nova criação, nesse novo ato criador, onde estavam as trevas? Na criação de Gênesis, havia trevas sobre a face do abismo. E agora? Nesta nova criação, onde estão as trevas? Onde? Meu Deus. Meu Deus. Trevas no coração. Irmãos, esse é o maior retrato da infelicidade. Trevas no coração. A pessoa que tem trevas no coração, não importa onde ela vá. Ela pode ir ao shopping, fazer muitas compras. As trevas estão ali. Ela faz viagens grandiosas, gasta bastante, se diverte. As trevas estão ali. Ela encontra os amigos, abraça os amigos e faz festas. As trevas estão ali. Ela procura os prazeres deste mundo, os prazeres desta vida. As trevas estão ali. Chega a noite e ela se deita. Sozinha. E a escuridão do quarto é só um reflexo, por assim dizer, da escuridão que está aqui dentro e que não vai embora. Insiste em ficar. Ela é teimosa. É a escuridão teimosa. É a escuridão que não se vai. E nós então compramos coisas. Nós então tentamos nos divertir. Nós então tentamos fazer festas. Nós então tentamos de tudo, tudo, tudo. Mas chega a noite sombria e colocamos nossa cabeça cansada no travesseiro e olhamos para dentro de nós. E a escuridão teimosa continua lá. É a infelicidade onipresente. É a infelicidade onipresente. É a infelicidade onipresente.